O inferno continua a ser impulsionado pela crença de que o mal será destruído e banido para sempre. O inferno continua a ser impulsionado pela crença de que o mal será destruído e banido para sempre. Quem você ama na serra matar ou morrer, cuidar da onde anda não desanda, pensamento os mal vão te engolir. O sofrimento faz sua maldita alma sucumbir, você busca algo para se distrair, o refúgio no álcool é o caminho a seguir, não, não. Escute as vozes da ação, ela te caminha para uma só direção, obscuro depressivo se tranca na escuridão, sem tentações para sua persuasão. Só existe um caminho, o caminho da desgraça, um dos devons usa sua alma como taça, suas esperanças evaporam como fumaça, sua carne é rasgada com mordida gigante caça. O que você ama na serra? Quero me manter assim até eu parar de respirar, o demônio te acompanha em todo lugar. Música 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 Música